Hoje é dia 19 de novembro, eu estou, Eliana Dade, na casa da Dona Nena Galves e nós estamos conversando e eu gostaria de fazer um depoimento dela sobre esse assunto que tá rondando o movimento espírita. Dona Nena, que confusão é essa? Chico é Kardec, Chico não é Kardec, a senhora sabe, a senhora não sabe, o que a senhora tem pra dizer? Bom, desde que eu entrei no espiritismo, há quase 60 anos, esse assunto vai e volta, não é novo, Eliana, sempre houve isso, movimentos, que Chico era Kardec, não era Kardec, outros Kardec apareceram também, que se diziam sereis da reencarnação de Kardec. Então, isso não é novo, é só mais um a querer descobrir se Kardec está reencarnado. Mas, Dona Nena, mas por que é tão importante a senhora dar esse depoimento? Porque tem pessoas que usam seus depoimentos pra dizerem que Chico é Kardec e outros pegam os mesmos depoimentos dos seus livros pra dizer que Chico não é Kardec, como é que nós vamos fazer com isso? Bom, são pesquisadores que não tem prova e não tendo prova, eles vão buscando palavras de outras pessoas como provas e palavras de seres como eu, como outro qualquer, não é prova que Kardec seja Chico, que Chico seja Kardec. Isso não prova nada e Deus me livre eu dizer isso, porque se Chico, que era Chico, quando foi perguntado a ele por Herculano Pires numa entrevista, ele disse que não se atrevia a perguntar ao mundo espiritual, uma coisa destas, mesmo porque ele não queria ser médium de espíritos de uma grandiosidade tão elevada. Ele falava que ele tinha uma fragilidade que ele preferia nem saber disso. Nem saber. Agora, a Nena vai saber, é assustador que eles pensem que eu me atreveria a dizer isso. Se Chico não se atreviu, eu, Nena Galvez, quem sou? A senhora perguntou pro Chico se ele era Kardec? Chico perguntou a mim, certa vez. E ele perguntava a muitas pessoas pra saber a nossa opinião. Mas ele só perguntava, ele não dizia se era ou não. E quando ele me perguntou, mais de uma vez, eu disse a ele que a mim não importava se ele fosse Kardec ou só Chico Xavier. Eu reverenciava Kardec, o nosso codificador, e a ele por tanta coisa boa que ele nos dava. E Chico sabia da minha opinião, que a mim não importava quando ele era encarnado, como não me importa agora ou quando eu desencarnar também e puder abraçar Chico Xavier, se puder, e ele não for Kardec, vou ter a mesma alegria se ele é Kardec ou se ele não foi Kardec. Ele, mesmo dizendo que não sabia, não sabia onde Kardec estava encarnado, tentam achar todas as formas, né, argumentos, tanto pra defender que ele tenha sido Kardec ou não. Que diferença faz isso? Não faz diferença nenhuma o movimento. Há sempre aqueles companheiros que querem que ele seja Kardec, outros que eles não querem que ele seja Kardec. O importante é que na divulgação espírita não se vive de passado, se vive de presente para um futuro melhor. Então, perder tempo nessas discussões estéreis, ao meu ver, é uma coisa inoportuna e perda de tempo. Muitos que já se debateram neste assunto estão desencarnados e realmente agora eles estarão sabendo a verdade do que escreveram. Muitos estarão decepcionados com eles próprios. É, e tem até saído alguns comunicados na internet que o próprio pessoal que era amigo do Chico aqui, que dizia que ele não era Kardec e depois desencarnou e aí viu, não, tão enganado, o Chico era Kardec. Com tudo isso, tem como a gente saber se Chico foi Kardec ou não, dona Nena, dentro do espiritismo? Mas o que importa? Teria se tivéssemos provas mesmo, mas não importa. São coisas que, se a gente não vive de presente, não tem futuro. São pessoas que vivem de passado e depois já atribuíram há tantas encarnações ao Chico. Se ele foi uma pessoa, ele viveu sim na Espanha, mas me perguntaram há pouco tempo, mas foi a última encarnação dele na Espanha? Não. Eu escrevo no meu livro que nós tivemos muitas encarnações juntas. O Chico não disse se foi a última. O Chico nunca deixava pista nenhuma. Talvez exatamente para que as criaturas não vivessem de passado, que trabalhassem dentro do movimento espírita, não criassem tanta polêmica. Eu acredito que são polêmicas inúteis isto. Então, essas perguntas que ultimamente são atribuídas a mim, quando eu respondo, não é nem sim nem não. Eu não sei se ele foi Kardec ou não. Ele nunca me falou. A senhora não sabe mesmo ou a senhora não quer falar? Não, porque eu acho o seguinte. Se ele não disse, eu não posso falar. É a minha opinião e eu não tenho opinião, porque a mim isso não importa. Quando eu falei que se Kardec tivesse reencarnado ao Johnny no Congresso Internacional em Brasília, seria Chico? Mas eu não provo que ele reencarnou. E foi numa conversa informal, né? Não, ele se omitiu a dizer que eu não podia provar se Kardec estava reencarnado. Mas se estivesse, seria Chico. Mas eu não posso provar que ele está. A senhora acha que foi? Eu não posso dizer a você exatamente pelo seguinte. Eu só acharia se o Chico tivesse me falado. Mas realmente o Chico não me falou. Ele me perguntava o que eu achava. Entendi. E a minha resposta é, não me importa se foi ou não. E sobre esse livro que a editora Céu lançou? Bom, na época... O pessoal comenta sobre... Como é que é Kardec e Kardec prossegue? Bom, era um assunto bom. E na época estava fervendo, como agora, os comentários. A editora achou que era um livro com um assunto importante. Não fui eu que escrevi. A editora editou. Foi o Adelino. A opinião era dele. E muita gente também diz... Ah, mas Chico autografou o livro para muitos amigos. O Chico autografava qualquer coisa. Certa vez, em Belo Horizonte, ele estava numa livraria comprando livros. E uma pessoa pegou um livro e trouxe a ele. Era um livro comunista. E o Chico autografou o livro. E ele disse um livro no autógrafo, que eu ainda não li. Chico Xavier. Ele autografava qualquer documento que traziam, papéis, tudo. Mas andam dizendo até que isso passou por ele e que ele revisou esse livro. Bom, opinião de Adelino. Minha, não. Eu não sei se ele revisou. Tá. Pelo menos na ficha catalográfica não está. Foi opinião de uma pessoa que já desencarnou. Entendi. E, Dona Nenas, o que a senhora teria para dizer com essa sua experiência que a senhora tem dentro do movimento espírita, com toda essa amizade que a senhora e o seu Galvez tiveram junto ao Chico. Esse respeito que a gente percebe que vocês têm com ele. O que a senhora falaria para o movimento espírita? Eu fui realmente abençoada nesta amizade nossa, eu e o Galvez. E eu tirei a melhor parte, como parta no Evangelho. porque sempre em minhas horas junto com o Chico, não me preocupei em perguntar quem eu havia sido, quem ele tinha sido, recados de meus parentes desencarnados. Eu pensava no presente. E Chico me educou para fazer o trabalho dentro do Espiritismo da maneira como ele fazia, trazendo os ensinamentos de Jesus e Kardec. Então, esta preocupação de movimento, quem foi, quem eu era, quem teria sido, não encogitava nos meus diálogos com ele. Mas eu tirei a melhor parte. Aprendi que o Espiritismo é consolo, educação. Que nós, espíritas, temos uma obrigação muito grande com Kardec, com Jesus e também com Chico Xavier. Obrigada, Dona Nena. Uma alegria muito grande poder contar com a senhora nesse depoimento. Que Jesus abençoe bastante a família de vocês. A nós todos, dentro do trabalho espírita. Obrigada. Obrigada.